Yo! Eu sou o Manano Vou fazer uma ideia Uma música Brinha assim Ainda que é tudo pronto Vamos querer mostrar-vos ao tiro Tem muito saco Não tenho que escrever o nome Para um castelo de sentimentos Até Até oi E aí E aí E aí Vou fazer E aí E aí E aí E aí Vamos começar Oh Yo! Yo! MN Pro! Again! Show! Just finish! We did it again! Desmaria sentimentos Vou fazer lembranço de enquanto Woo! Desmaria! Oh Oh Ja! I take it over Epa! Desmaria! MN Jr. Claudio My Baby Do you like this sound? Yeah! Ok! Uh! Do you like it? Huh? Epa! Yep! Haman & Bro 2008 On Fire! Eu espero que eu goste! Eu vou deixar que você... Ho! Sinti! Sinti! Você tenta fazer a gringa assim! Eu só fiz! Eu tive um sentimento! Uhul! Epa! Haman & Bro Epa! Epa! Este é M&N Pro! Hã? Você gostou? Muito? M&N Pro é perigoso! Hã? Ok! Eu espero que você goste! Ok! Ok! Woohoo! Boa! 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 Seine! Boa! Opa! Boa! Boa! Eba! Tchau! Boa! No方! É quase terminado Tchau, paz